Olá, minhas lindas, tudo bom? Então, pra quem não me conhece, eu chamo Sara Kelly e recentemente eu descobri que o meu bebezinho que eu tô esperando é homem e aí eu peguei umas coisas que tinha aqui em casa e montei um quartinho pra ele, sabe? Eu não comprei, tipo assim, praticamente nada até agora pra montar, foi tudo que eu já tinha então eu resolvi trazer pra vocês, pra vocês também terem uma ideia e também poder fazer do seu jeitinho e sem gastar muito, tá? Então se você quer saber como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo Então, eu ainda não coloquei aquela porta da maternidade, sabe? Porque ainda não fiz nem comprei nem nada mas eu pretendo fazer e colocar aqui Então esse é o quartinho Dá uma geralzinha assim e depois eu vou mostrar com detalhe Então, aqui eu coloquei um banquinho assim normal e coloquei o bebê conforto e tem um travesseirinho, esse daqui de patinho que eu coloquei assim pra ficar bonitinho Aqui, gente, era pra ter a minha cama, né? Porque esse quartinho vai ser meu e do bebê Só que o que acontece? Nossa cama não ia caber aqui também, né? Então a gente pôs essa bicama aqui que depois ela vira uma cama Aí a gente coloca o nosso colchão aqui à noite Aqui, gente, era uma partilheira que tinha do meu armário E aí a gente não tava usando Então eu peguei, né? E coloquei as coisinhas dele Aqui tem uns bonequinhos que ele ganhou do primo dele Tá mostrando? Tá Não, mas eu fui muito perto, não Aqui, gente, tem uma saboneteira Aqui tem aquela arvurinha que acende Fica assim, peraí Ela fica acendendo E aí de noite fica lindo, lindo, lindo Que era do chat de revelação Ah, se você ainda não viu o chat de revelação Eu vou colocar aqui no bloco de informações Aí você pode assistir, tá? Aqui tem essa bicicletinha Tem essa placa inscrito do menino Que também foi do chat de revelação Esse aqui foi a lembrancinha Aqui atrás tem um chocalho azul Que não é ganho do tio do Wilker Ups, tô destruindo tudo Aqui em cima, gente Eu deixei essa casinha no plástico Porque eu não quero que ela suja Então vai demorar um pouquinho, né? Então eu deixei no plástico Aqui é um cobertor Que eu ganhei Que ele é anti-alérgico Eu vou gravar mostrando pra vocês Essas coisinhas que eu ganhei de presente, tá? Aqui, gente, tem uma caixinha Onde que eu guardo meias, tocas, essas coisas Gente, eu sou apaixonada por essa cor aqui Tô apaixonada, linda Aqui, gente, tem os sapatinhos Tenho dois e tem esses aqui de meinha Que eu já tinha E esse que eu ganhei também Aqui tem um shampoozinho, colônia, essas coisas Aqui, gente, é aquele... Esse negocinho que eu não sei como é que chama Mas eu deixei aqui Eu queria colocar no teto Só que eu fiquei com medo de cair na cabeça do neném Já pensou? Que horror Aí eu vou mostrar o bercinho agora Aqui, gente, é o bercinho Que é nessa cor aqui, ó Que eu falei pra vocês que eu estou apaixonada E, gente, eu achei um lençol legalzinho Tá vendo? Eu sou apaixonada Eu ganhei esse protetor de berço E eu achei ele lindo, lindo, lindo Olha Tá vendo? Aqui Nossa, aquela balinha aqui Tem uma balinha aqui E eu não sei ainda se eu vou comprar outro Acho que eu gostei muito desse, sabe? Eu não pretendo comprar outro Ali, gente Não sei se tá dando pra vocês verem Aquele ali caiu, tadinho Os bonequinhos da Peppa Do desenho Peppa E aí eu... Minha minha mãe tinha, sabe? Que ela é professora E ela tinha Falei colar na sala dela Ela me deu Aí eu colei aqui Achei que ficou muito fofinho Aquele ali caiu Mas depois eu conferto Gente, aqui é uma mesinha Mas não precisa filmar, não Só pra ver Aqui tem um espelhinho Que também era do Jatia de Velação E agora, gente Por último É a roupinha dele Que é a parte melhor, né, gente? Eu vou filmar um pouquinho Pra vocês verem Aqui que ele já tem Ó, tipo, esse negocinho aqui Que eu achei fofinho Olha, gente Tem um bonezinho Todo bonitinho Ai, tá muito cortado aqui Gente, olha esse balé Que a vovó dele deu A vovó dele no caso É a minha mãe, tá? Olha, gente Muito fofo Então tem macacão Tem muita coisinha aqui Olha Esse macacão Que lindo Aqui, gente Eu coloquei Umas coisas Que eu vou filmar Pra vocês também Deixa eu ver aqui Pra vocês poderem ver Aqui eu deixei Mantas Lençóis Coelho Isso aqui é Fralda de Toalha fralda Isso aqui é lençol Isso aqui é cobertor 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 Outro cobertor Então já o Lucas Tem bastante cobertor Aqui são casa Aqui são casaquinhos Tá vendo? Muitos casaquinhos Tipo pagãzinhos, sabe? Vou pegar um Um aqui pra vocês terem uma noção Assim, sabe? Casaquinhos Na verdade chama pagã Aqui tem uma fralda Mas ela tá aqui Porque eu depois vou colocar ela na bolsa Mas em outro lugar Tem um monte de fralda Porque a gente deixa eu guardar No outro lugar Gente, olha que fofura Eu amo papai Olha que você fez Eu já mostrei Aqui no outro vídeo Não, não vale Não tem Aqui da mamãe tem Quer ver? Vou procurar aqui Tá por aqui Ó Sou da mamãe Também tem Aí aqui a gente tem roupinhas Maiorzinhas Que eu ganhei Já da minha mãe Tem um monte Ela tinha uma loja Gente, olha que lindo Ai, gente Olha que fofura Muito lindo, né? Aí, gente Agora tem essa gavetinha aqui Ai, gente Não tem o guardoufim ainda Aí aqui tem as roupinhas Aqui tem paninho de boca Essas coisas Fraldas Aqui tem bóris De manga curta De manga longa Que são mijãozinhos 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 Organizo mais ou menos assim É A gente esqueceu de mostrar a pipa A pipa do meu menino Gente, ele tem uma pipa também Que o Wilker comprou pra ele Ficou pra lá Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado E se eu mudar alguma coisa Por aqui Se eu, sei lá Modificar aqui Eu vou gravar outro vídeo pra vocês Né? E, gente Eu queria falar pra vocês também Que eu vou tentar postar mais vídeos De cinco mais frequentes Então Se você não é inscrito no canal Se inscreva, tá? É grátis, tá? Não cobra nada Uma menina me perguntou Se cobrava pra se inscrever Não É grátis, tá, gente? Basta ter só uma conta no Google Que você já consegue se inscrever aqui E também Curte o vídeo Vocês vão estar me ajudando muito Muito, muito Na divulgação E é isso Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau